Música Vou chamar aqui para compor a nossa mesa, não, o nosso sofá. A Maria Silva Aparecida de Oliveira, por favor Maria Silva. A Maria Silva é advogada e atual presidente do GLEDES, que é o Instituto da Mulher Negra. Eu não vou falar sobre o Instituto, aqui tem um texto enorme, uma cola enorme para falar, mas é tudo coisa que ela vai falar, em visão da projeção, que ela vai falar sobre a entidade. Então, por enquanto, a gente só fica aqui com Maria Silva Aparecida de Oliveira, advogada. Então, rapidamente, vamos começar por você, então, Maria Silva Aparecida. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu agradeço o fórum, o Pense, né? Eu não vou nem tentar falar desse para alguma coisa. Pelo convite, o GLEDES se sente muito honrado em poder participar desses movimentos, para a gente pensar um pouco a questão do racismo, a questão da discriminação racial, de preconceito. Bom, eu sou advogada, trabalho muito na área de família, na área cível. A gente faz uma clínica geral aí, né? Eu só não trabalho com crime. Mas, acaba que a gente trabalha muito mais a questão de direitos humanos, né? Eu sou vice-presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, como o doutor Simvaldo disse aqui de manhã. E, no momento, estou presidente do GLEDES, Instituto da Mulher Negra, que é uma organização da sociedade civil, que foi fundada em 1988, certo? Uma ideia que partiu de um grupo de mulheres negras, que militavam tanto no movimento feminista, como no movimento negro, mas que não via contemplada as suas pautas, né? Relativa às questões específicas das mulheres negras. Então, Sueli Carneiro, que é a mentora intelectual, espiritual e tudo mais do GLEDES, né? Coordenadora executiva hoje da instituição, pensou, em conjunto com outras mulheres negras, em criar uma organização que pautasse as questões específicas das mulheres negras. Nós trabalhamos o eixo de direitos humanos, né? Com todas as questões pertinentes à população negra, mas com um recorte específico de gênero. Nós temos hoje a área de direitos humanos, que comporta também a questão da educação, a comunicação e a saúde, monitoramento e incidência em políticas públicas, todas voltadas para a questão de gênero, raça e etnia. A nossa maior referência hoje é o portal do GLEDES, né? E um outro projeto que nós ganhamos o ano passado foi o Desafio de Impacto Social do Google. Nós desenvolvemos um aplicativo que tem como principal objetivo proteger as mulheres em situação de violência. O projeto chama-se PLP 2.0. Baixa o aplicativo e numa situação de violência você pode acionar o dispositivo para solicitar ajuda. O nosso outro trabalho também é o próprio Promotoras Legais Populares, que é um trabalho que a gente desenvolve com mulheres da periferia. O curso dura um ano e nós damos alguma capacitação em direitos humanos, direitos humanos das mulheres, principalmente pensado para a prevenção de violência contra a mulher e violência doméstica. E aí eu fui convidada para conversar com vocês um pouquinho da questão do racismo na justiça e acabei escrevendo também um pouquinho sobre a questão do trabalho e do que eu entendo desse racismo na rua. E aí, posso levantar? Roseli já falou aqui de manhã que o racismo, ele estrutura as relações brasileiras, ele estrutura, ele permeia toda a nossa vida em sociedade. Nós temos um arcabouço de legislação antidiscriminatória de cunho nacional e aí vocês estão vendo, né? Constituição Federal, a lei CAO, que criminaliza as práticas de racismo, a lei PAIN, porque a gente viu que a lei CAO não dava conta de tipificar as agressões verbais, as injúrias que a gente recebia na rua. Nós temos a lei 10.639, que vai falar para a gente da obrigatoriedade das instituições de ensino público e privada adotarem a história e a cultura da afro-brasileira nos currículos escolares. Nós temos também o Estatuto da Igualdade Racial, que prevê uma série de políticas públicas e programas para a promoção da igualdade da população negra. mais recentemente a gente tem a lei de cotas, né? Que acabou sendo aprovada pelo governo Dilma por conta da ação que julgou no STF que as cotas eram constitucionais e legítimas. nós temos uma lei estadual aqui de São Paulo a 14.187 de 2010 que é uma lei que nós chamamos administrativa porque através desta lei os estabelecimentos comerciais ou escolas que ou os seus prepostos, né? que cometem crimes de racismo poderão ser apenados por conta desta lei, né? Que eu falei as penas podem ir desde multas até o efetivo fechamento do estabelecimento onde tem acontecido a prática de racismo. Na esfera internacional nós temos uma convenção da OIT que foi de lá de 1958, né? Então a gente vê que a lei antidiscriminatória ela já vem já muito já existem muitas leis antigas falando sobre a discriminação racial e o Brasil acabou assinando essa convenção em 1968 nós temos também a convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial que o Brasil também assinou em 1969 mais recentemente a conferência de Durban tá? Uma conferência mundial que tratou do racismo e discriminação a xenofobia e outras formas correlatas de intolerância e que deu origem também a declaração e ao plano de ação de Durban então assim por falta isso porque eu coloquei as principais, né? Porque tem algumas outras de código de defesa do consumidor tem algumas outras legislações a gente colocou as principais então assim não é por falta de legislação que a gente não consegue acabar com a discriminação racial porque a coisa é muito mais complicada né? E aí eu vou falar aqui um pouquinho do racismo na justiça e quando é que o negro vamos dizer assim e a negra são contemplados juridicamente, né? Eu trouxe essa pequena informação aí do informações penitenciárias do Ministério da Justiça e são essas informações são de 2014 67% da população carcerária no Brasil são negros e pardos a sua grande maioria não tem o ensino fundamental completo tá? Então a gente percebe que sendo o Brasil o país com a quarta população carcerária no mundo quem é que eles estão encarcerando tá? E eu ouso dizer que só não tem mais porque a outra parte eles estão matando né? De 2002 a 2012 nós tivemos um aumento substancial no número de mulheres presas e a grande maioria dessas mulheres também são mulheres negras afrodescendentes e os crimes no geral relacionado ao tráfico de drogas e entorpecentes nós temos também a outra visão do judiciário né? E aí são as ações que a gente costuma impetrar no judiciário em relação à discriminação racial aos casos de injúria racial e o último o último estudo que eu consegui é o mais recente dá conta de que 70% das ações que a gente ingressa no judiciário para denunciar racismo e injúria outras formas de discriminação racial 70% dessas ações acabam sendo vencidas pelos agressores por uma série de razões primeiro porque o o judiciário não consegue enxergar os casos de racismo no geral quando a gente leva algum caso de racismo a pessoa está com algum problema não é? porque se não existe discriminação no país como assim você foi discriminado? Então a gente ainda acaba passando por louco né? ou a gente não tem prova suficiente para instrução daquele processo tá? e também algumas sentenças esdrúxulas que a gente tem por aí por exemplo no ano passado eu e o doutor Simvaldo atuávamos num caso de discriminação racial de uma menina que estava no colegial e ela usava alongamento mas aqueles alongamentos que a gente usa aqueles fios sintéticos e a professora negra humilhava né? a menina o tempo todo dentro da sala de aula e ficava dizendo dentro da sala de aula para os outros alunos coisas do tipo a a mãe de alguns alunos não tem dinheiro para comer mas para colocar canecalão na cabeça do filho ela tem quando não se referia a aluna como negrinha do carandiru bom o constrangimento e as humilhações que a menina sofreu eram tão grandes que ela acabou entrando gente eu fico muito emocionada quando eu conto essa história ela acabou entrando no banheiro da casa dela e cortando todo o cabelo e a mãe se dirigiu para a escola para que a diretoria tomasse uma posição mas como a professora também era negra a escola entendeu que não era caso de discriminação racial né? no dia da audiência a escola levou a professora levou a diretora levou uma outra professora negra que dizia que naquela escola existia um projeto em relação a lei 10.639 e que então eles adotavam né? práticas contra a discriminação racial na mesma sala de audiência tinham três pessoas que eram do sindicato dos professores a mãe da menina chorava o depoimento dos alunos que estavam não valeu de nada e acabou que o juiz deu uma sentença dizendo que não era escola culpada que a menina é que era indisciplinada que não ia para a escola que chegava atrasada então que aquela atitude da professora era só uma reprimenda ao mau comportamento dessa aluna tá? então a coisa é nesse nível o outro lado da questão da justiça que eu trago aqui para a gente conversar um pouco é a questão do acesso à justiça nós temos ainda muito poucas pesquisas a respeito disso mas uma pesquisa feita agora em 2014 pelo CNJ pensada inclusive por conta dos jovens negros em situação de violência eles resolveram pensar como é o acesso dessa população ao judiciário e aí o IPEA Leise descobriu que 63% dos conflitos não chegam à justiça e o impedimento para isso é a pobreza e a baixa escolaridade e é muito simples as pessoas não conhecem seus direitos tá? se ela não conhece como já foi dito aqui de manhã ela não tem como exercer tá? então e é uma contradição né? porque nós temos o judiciário está parando por conta do número de demandas que eles têm para analisar todos os anos agora imaginem se todas essas pessoas tivessem realmente condição de acionar o judiciário em relação ainda a questão do negro né? e a questão carcerária lá na década de 90 92 o Gueledes já tinha essa percepção de que o maior cliente do sistema judiciário eram homens negros pobres e na sua maioria muito jovem porque a gente tem um índice aqui que a idade dessas pessoas em situação de cárcere varia entre 18 e 31 anos tá? então são pessoas jovens que poderiam estar produzindo aquela perda de talentos como disse a Roseli de manhã tá? e quando tivemos essa percepção até por conta do jornal notícias né? e lá caçar um por um o Gueledes fez um com uma parceria com o Sérgio Adorno do Núcleo de Violências da USP que fez essa pesquisa e já lá em 1992 a pesquisa dele resultou que realmente o que a gente o movimento negro falava era verdade né? que as pessoas que estão sendo encarceradas e isso continua até os dias de hoje são os jovens negros e agora também a questão das mulheres tá? e naquele naquele na pesquisa dele ele acabou detectando que não há diferenças entre o potencial para o crime violento revelado pelos réus negros comparativamente aos réus brancos tá? réus negros tendem a ser mais perseguidos pela vigilância policial a gente está vendo isso claramente hoje bem como experimentam maiores obstáculos de acesso à justiça criminal e maiores dificuldades em usufruírem do direito de ampla defesa assegurado pelas normas constitucionais vigentes em decogência réus negros tendem a merecer um tratamento penal mais rigoroso representado pela maior probabilidade de serem punidos comparativamente aos réus brancos gente isso aqui é de 1992 não mudou absolutamente nada muito pelo contrário né piorou é bom e aí a gente tem que pensar o seguinte nós temos todo esse sacabolso jurídico nós temos aí bravos né advogados como o doutor Simvaldo que de vez em quando conseguem alguma vitória no judiciário até eu tenho uma decisão aqui de um na verdade é um inquérito policial de uma menina em São Bernardo do Campo chamada Luana que está foi discriminada na escola através de um grupo de WhatsApp eu isso está nas redes sociais eu não sei se vocês chegaram a ver e a mãe dessa menina fez o boletim de ocorrência chamou o doutor Simvaldo que pediu a instauração de uma de um inquérito de um procedimento na escola tá e o Ministério Público abraçou a causa desta vez lá em São Bernardo do Campo que é uma coisa bastante difícil inclusive de acontecer o Ministério Público porque assim a gente entra com a denúncia né aquele inquérito policial vai para o juiz e o primeiro a analisar aquele inquérito policial para ver se os ofensores vão ser indiciados é o Ministério Público tá e na grande maioria das vezes o próprio Ministério Público entende que aquele caso não existe discriminação não existe racismo ou acaba desclassificando o crime de racismo para injúria racial no geral o prazo que é de seis meses para representação já foi já passou e ele acaba arquivando o processo por falta de representação e nesse caso especificamente o promotor de justiça de lá de São Bernardo do Campo resolveu fazer uma portaria pedindo um inquérito civil para que a delegacia de ensino né e a secretaria de educação de lá de São Bernardo do Campo diga o que é que eles estão fazendo para a efetiva implementação da lei das 1639 tá que nós acreditamos que seja um dos instrumentos importantes para que a gente possa enfrentar essa questão racial porque eu acredito né que o conhecimento da nossa história por toda a sociedade pode trazer um pouco de luz né para as nossas questões e que a sociedade conhecendo a nossa história passa a discriminar menos né conhecendo o que é a nossa história valorizando a nossa história que a gente tenha uma forma de enfrentamento aí ao racismo tá bom eu já falei da questão do acesso à justiça bom eu ia dizer o seguinte quem é que julga essas ações raciais a Roseli de manhã deu uma pista para a gente né quem são esses operadores do direito quem são esses juízes esses promotores e até mesmo os defensores públicos que muitas vezes são indicados para defender esses réus negros né são pessoas brancas na sua grande maioria heterossexuais cristãos né criados dentro do sistema judaico-cristã estudaram nos melhores colégios não tem a mínima noção da realidade brasileira tá se privilegiam da ideologia do racismo e não entendem na grande maioria das vezes o que é ser discriminado não entende na maioria das vezes o que é ser o que é sofrer racismo tá bom disso tudo gente a gente tira que fica bem evidenciado que a exclusão social é reforçada pelo preconceito pela estigmatização no senso comum cidadãos negros são percebidos como potenciais perturbadores da ordem social bom a questão do trabalho eu vou pular porque o Ramatiz está aqui para falar sobre isso tá eu vou falar um pouquinho da questão da violência contra a mulher né bom gente quando a gente fala em genocídio da população negra a gente costuma pensar só nos jovens porque são as situações mais gritantes e os números estão aí para demonstrar isso mas a gente tem que atentar um pouco também para o alto índice de violência contra as mulheres contra as mulheres negras nós somos em número de óbitos de vítimas de violência doméstica 61% dessas mulheres mortas são mulheres negras tá a Jurema vai estar aqui para falar disso amanhã bem provavelmente das mortes decorrentes de gravidez né 62,8% são de mulheres negras e aí sem contar sem contar no impacto dessa violência contra essas mulheres né porque para além as mortes são significativas mas tem as mães avós tias desses meninos que são mortos todos os dias né essas mulheres vítimas de violência que não morrem elas adoecem e nós estávamos conversando aqui até agora na hora do almoço a respeito disso né o adoecimento da população negra por conta do racismo que nós sofremos todos os dias tá bom eu acho que era isso que eu tinha para colocar deixa eu ver mais alguma coisinha aqui é eu acho que eu vou deixar o resto aqui para alguma questão alguma pergunta já que é uma roda de conversa né maior expressão de racismo que a gente vive hoje e depois o nosso outro colega vai poder falar é a questão do extermínio da juventude negra que tá bom obrigada sempre esses dados essas constatações são apresentadas a gente é duro né porque o grande risco que a gente tem comentado aqui é a naturalização disso né tanta coisa tanta coisa e a reação parece que nunca é do tamanho da importância do o grito nunca é o suficiente para extravasar tudo né e é só queria fazer um comentário antes de passar para o Ramatiz que essa coisa de tem um lugar na justiça para o negro que é na sua condenação né isso que você mostrou é uma coisa isso é isso é brutal o 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